Saúde! Feliz Ano Novo! Saúde! 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 Gente, obrigada por você seguir o canal, por você nos acompanhar desde o começo. Obrigada aos novos inscritos. Obrigada pelo like, por deixar comentário. Estou muito contente de voltar a Paris e poder filmar muitas novidades para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Deixem aqui nos comentários dúvidas, o que vocês mais gostam, o que vocês querem ver no canal, que eu vou tentar mostrar mais para vocês. Um grande beijo! Tchau! 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 Oi, gente! Tudo bem com vocês? Onde nós estamos aqui? Ó! Sete e meia da noite, viemos jantar aqui no Hippie. Obrigado para quem está acompanhando o canal, feliz ano novo para vocês, tudo de bom, muita saúde, muita paz, muito sucesso, muitas alegrias e muitas viagens para nós. Um beijão, feliz ano novo antecipado, porque meia-noite nós já vamos estar de volta no hotel, né? A torre ali. Não está piscando não, mas daqui a pouco eu volto para filmar mais. Um beijo, gente! Oi, gente! Voltei para mostrar. Ó! Um monte de gente na rua. Feliz ano novo! Feliz 2022! Muita saúde, paz, harmonia, alegria para nós todos! Tchau. 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 Saúde! Feliz ano novo! Gente, chegou minha sopinha, sopa de cebola, uma das melhores aqui de Paris, né? É, uma das melhores! Eu adoro! Feliz ano novo! Feliz 2022! Saúde! Saúde de novo! O champanhe, pessoal, a gente já bebeu, a gente agora tá brindando com Coca-Cola. Mas já bebemos o champanhe. Gente, chegou o champanhe do anelão. Caradinha! E esse steak, hein? Tá com uma cara muito bonita! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Hoje é dia 1º de janeiro de 2022. Não teve foco na chance LZ. Olha lá, o arco do triunfo apagado, né? E nós estamos aqui no 18º andar, mas está valendo. Desejo um Feliz Ano Novo para todos os seguidores do canal. Muito obrigada por nos acompanhar. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe seu like, curta, compartilha. Tem muito mais Paris para vocês esse ano no canal, tá bom, pessoal? E aí 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 Se inscreva no canal 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 Muito obrigada ao pessoal do Instagram Que me mandando direct E eu vou responder toda manhã, tá? Beijão pra vocês Eu sei que aí no Brasil deve ser agora Umas três horas da tarde Quatro horas de diferença Ó Tava piscando até agora Eu fui gravar, começou a chegar muita gente aqui Aí eu parei Mas um beijão E um feliz 2022 pra todos nós Com muita saúde Um beijo Tchau, tchau Fiquem com Deus Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês Vou mostrar assim Deu pra ver, né? Mas vai ter muito Muitos vídeos de Paris pra vocês Beijão Tchau, tchau Oi, gente Voltei pra mostrar Ó Um monte de gente na rua Feliz ano novo Feliz ano 2022 Muita saúde, paz, harmonia, alegria Pra nós todos Um grande beijo pra vocês E fica essa imagem aí Dessa cidade maravilhosa Dessa cidade maravilhosa Que eu amo tanto Muitos vídeos de Paris pra vocês